Você sabe alguma coisa sobre Parkinson? Essa doença é impracável e debilitante. A doença de Parkinson é uma condição neurológica crônica que afeta principalmente o sistema motor. Ela é causada pela degeneração progressiva de células nervosas no cérebro, que produzem a dopamina, um neurotransmissor essencial para o controle dos movimentos musculares. Alguns dos sintomas mais comuns da doença de Parkinson incluem tremores, rigidez muscular, lentidão dos movimentos, problemas de equilíbrio, o que no decorrer do tempo pode causar quedas, que agravam ainda mais o quadro. Além disso, muitas pessoas também experimentam outros sintomas não relacionados ao movimento, como alteração do sono, problemas de memória, dificuldades de fala. Não há cura até hoje para a doença de Parkinson. Mas existem tratamentos que podem auxiliar no controle dos sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Isso pode incluir medicamentos, para aumentar os níveis de dopamina no cérebro, terapia física e ocupacional, para melhorar a mobilidade e a funcionalidade. Em alguns casos, cirurgia para implantar um estimulador cerebral profundo. Contra as medidas preventivas, não há uma maneira conhecida de prevenir a doença de Parkinson, pois suas causas exatas ainda não são totalmente compreendidas. No entanto, alguns estudos sugerem que a prática regular de exercícios físicos, uma dieta saudável, a manutenção de um estilo de vida ativo, podem ajudar a reduzir o risco de desenvolver a doença ou retardar a progressão em alguns casos. Além disso, a medida quase impossível de ser tomada, evitar a exposição a toxinas ambientais e substâncias químicas tóxicas, podem fazer parte do que poderíamos chamar de prevenção. Michael D. Fox, ator mundialmente conhecido, se tornou famoso por obras como De Volta para o Futuro. Ele foi diagnosticado com essa doença aos 29 anos. Aos 62 anos, ele luta com a doença, convivendo esse tempo todo, mas ele não ficou restrito a ela, preso a ela. Ele transformou sua luta pessoal em um movimento coletivo com a fundação do Instituto Michael D. Fox para estudos sobre a doença de Parkinson. Até hoje, pouco entendido e desconhecido as suas causas. É um exemplo nobre, digno de uma grande alma, longa vida para ele, que é exemplo de superação e resiliência para todos nós.